Bom dia pessoal, hoje é dia 31, sábado, são 4 e meia da manhã, nós resolvemos acordar cedo pra ver se a gente consegue alguma coisa mais no mercado, porque tudo indica que ele tá vindo pra cá mesmo, e eu vou precisar de mais pilha, e eu acho que nós vamos ter que comprar alguma coisa pra lá, senão se tiver que evacuar, e mais comida pra levar. Acabamos de ver então as últimas notícias sobre o furacão, e ele tá vindo mais devagar, mas ele vai bater na Flórida com categoria 4, e... Ele já tá 4, né? Ele já virou 4. Já virou 4, e vai ser... vai durar um monte de dias, segundo o governador, porque tá devagar agora, então a gente vai sentir os efeitos, vários dias, né? E mais gente teve a mesma ideia que nós, mas não muitas pessoas. Eu pretendia comprar umas frutas, umas coisas pro final de semana, assim, normal, mais ou menos normal. Se nós ficasse... Pois é, se nós evacuar, compensa, né? Não, acho que a água não precisa mais. Então não vamos pegar fruta, eu acho que vamos pegar... Bem, pilha, pilha. Primeiro que eu tenho que ver é pilha. Ó, eu tenho pouca já. Eu queria das grandes. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tem essa aqui. Vou levar essa. Olha que massa. Esse carrinho andando sozinho, limpando. Vou pegar umas tostadas. Só pra pegar uma coisa de novo nas caras daí? Sim, porcaria. Está autorizado hoje. Obrigada. Ah, a gente já passou. Não, é no próximo. Não é porcaria. Brócolis? Ah, brócolis. Pra que que tu vai pegar? Bom, só se comer hoje. Vamos pra cá. Ah, não tem mais nem tostada. É, brócolis tem aqui. Aqui, ó, tem tostada. Lá em cima. Tem que pegar? Sim. Você vai conseguir, né? É, porque tu não está com uma câmera. Vai ter que subir aí. Isso, porque, ó, está vazio. Olha ali, ó, as frutinhas enlatadas. Não tem mais. Cereal, ah, cereal até tem, né? Só que quer que vai... Ai, eu não vou... Tá louco. Não consigo comer cereal. Ah, bolachinha sim dá pra comprar. É, se eu consigo comer. Óleo. Bela, pegou cookies? Pegou cookies? Tem aqui? Pega umas duas, né? Ai, eu gosto disso aqui, ó. Vou pegar um desse. Espera não subir a minha glicose. Para eu ganhar. No shelter. O que que tu vai ganhar, Rick? Dois mil dólares. Ah, é uma boa. É útil. Salgadinho também já não tem mais nada. Pouca coisa. Os bons foram embora, né? Viu, tu nunca me deixa comprar puff. Não tem mais agora. Só esses crunch ali, ruim. As pessoas vão passar mal nas casas. Hã? As pessoas vão passar mal nas casas dela. Olha, vamos fazer de encontrar. Ai, só esses sabores aqui esquisitos. Ó, tem ruffles. Que tal? Umas duas dessas. Ah, eu sigo. Uma coisa que é melhor do outro. Os laze de... Ah, é. A laze é boa. Tá, mas tem laze ainda? Sério que isso é bom? Sim. E... É? Tá bom? A Bela sugeriu. Papinho de bebê é uma boa ideia. Só não sei se vai ter ainda. Não, tem até, ó. Quer dizer, um restinho, né? Não fizeram estocas para o bebê, não? Fizeram? Tá aqui a prova, ó. É, mas o estocas ia vendendo. É, eu também achei. Ai, é essa hora da manhã. Ficar pensando nessas coisas nojentas aqui, ó. Oh! Eu não consigo me imaginar comendo essas coisas nessa hora. Sim, pega. Tem outros? Não, só tem esse sabor que a gente gosta. Aqui, ó. Esse aqui tem raspberry e grain. Tá, pode ser. Fazer o quê? É o mesmo, né? Fazer o quê? Pode ser? Ah, não tem de sair. Figo e... Nossa, eu quero. Kale. Ah, se não jesse kale, aí ia ser bom. O que é kale? Não sei por isso. Ah, vai saber. Deve ser bom. O figo deve deixar bom. Pega, bota aí. Sério? Sim. Orange e banana deve ser bom também. Ah, é, deve. Quer um desse aqui? Não, desse já tem bastante. Quantos tem? Pó. Ah, não, é pouco. Vamos pegar mais. Pode ser. Só ele é mais difícil de comer, né? É, tá. Vamos pegar então o celular. Sim, shelter. Mas tem, ó. Ah, não. Já tem uns sabores bem bonzinhos já, né? É. Mas daí nós vamos ter que carregar uma mala cheia de comida e água. Não. Não, a gente deixa no porta-malas e garfinhos. Ah, e se nós estiver no shelter, nós não vamos ter acesso ao carro. Como não? Não. A gente vai até o shelter de carro, não? Sim, mas aí a gente vai ter que levar pra dentro do shelter uma mala com comida? Ah, então sim, uma mala de rodar. Um padrinho. Tem que ter mala também. Que? Sim. Nós temos uma mala grandona só. Eu despachei pro teu pai as mãos. Ó, ó. Ah, meu Deus. Não é bom. Cadê as malas? Tá lá. Ah, esses aí são aqueles pesados, né? Deve fazer diferença psicológica, né? Deve, deve te esmagar. Nossa, é bem pesadinho o verbo. É bem pesado. É, sim. Ah, deve ser bom quando é inverno. Ah, deve doer o corpo inteiro. Ah, pra ti. É. Então, é isso. O que você tem a dizer, Bela? O que você está pensando? Tá pensando que a gente tem que tudo precisar. Não sei, né? Acho que sim. Não se sabe o que esperar. Não, a gente não tem experiência. É. Mas nós não sabemos se nós vamos ficar pouco tempo fechado em casa. Se nós... Vamos ficar fechado em casa, né? Vamos no banheiro. Vai ter pouco tempo. Que é o rolo B. É. Se nós vamos pra shelter. Quanto tempo nós vamos ficar com o shelter? Porque se é um evento multi-day, como ele disse? É. Pode ser que a gente fique... Multi-day? Ah, é? Eu falei isso. Quanto tempo de aula vai... Sim, tu viu? Tava numa coisa que tu leu lá. Tava escrito isso. É, mas eu tinha que esquecer desse detalhe. É. Tô na dúvida com tuas pilhas. Porque se nós precisar da lanterna um dia é uma coisa. Mas se nós precisar da lanterna uma semana inteira é outra. Tá perigindo. É que eu não preciso. Tem. Pois é, outra coisa que tem que levar pra shelter, será? Ah. Não sei. Medicação. Olha os kits de primeiros socorros, não tem mais nada. Ainda bem que eu peguei já. Medicação tem toneladas em casa. Olha ali o que que tem pra abastecer, né? Ah, eu tenho medo de sair com gasolina. Tentinho, hein? Bem na entrada. É. Literalmente. Carvão também. Estão unindo útil ao agradável. É. Manhã de sábado, atualizações. Ó. Lá vem ele pra cá, mas ele desviou. Ó, ele vai passar pela costa. O que eu acho que é bom pra nós, né? Porém, ele ainda passa muito forte aqui do lado. E vai ter consequências pro lado de cá ainda, apesar de Orlando ser mais pra dentro. Eu tô atualizando lá no Instagram, a previsão do tempo. Eu coloco sempre que muda alguma coisa, eu tô colocando lá. Então, sigam lá. É lareslugares. Arroba lareslugares. E se inscrevam no canal, porque eu vou ver se eu vou deixar a câmera aqui fora. Eu tenho aqui ainda entender. Faz tempo que eu não mexo na minha GoPro. Eu vou ter que ver se ela tá com bateria, tudo ok aí. E aí, se tiver tudo ok, eu vou deixar ela filmando. E espero que tenha internet também, né? Pra continuar mostrando pra vocês. Então, se inscrevam e acompanhem o Instagram. E aí, se inscrevam e acompanhem o Instagram.